A VAMO A VAMO A VAMO A VAMO Tua sorte, eu tô enferrujada. Se não, já ia até na piscina de biquíni, esperando vocês chegarem. Foi você que esqueceu a pasta, né? Uhum. Marco, muito prazer. Bárbara, você pode me chamar de Babi. Babi. Sabe que eu já vi essa sua moto no fórum? Nunca ia imaginar que era sua Se eu tivesse visto essa moto Também não ia imaginar que era sua Com licença Aqui sua pasta Obrigada De nada Eu vou indo Obrigada Tá tudo bem? Tá Tá tudo bem Obrigada Aquele cara é o que, senhor? Ex-noivo Atual stalker Devia ter um jeito de criar tipo um campo magnético contra ex, né? Sei lá, toda vez que um ex aparece, ele pá Leva um choque, arremessado pra longe Sabe que eu nunca trouxe ninguém aqui? Sério? Acho que eu me acostumei a fazer as coisas sozinha Até prefiro Quer dizer, não vou ser diferente Acho que você apareceu no meu sonho antes de eu te conhecer Sério? Sério, eu juro Como é que era esse sonho? Ai, não sei se eu tenho coragem de contar Tenta A gente Enfim, tava na moto Correndo muito Tava chovendo E você derrapou, caiu, machucou o braço Aí a gente entrou num galpão escuro E? E... Adivinha Acertei Desculpa por hoje mais cedo, baby Você não precisa se explicar Hoje é tarde eu queria mesmo muito ficar com você Mas era só isso Também não tô afim de me relacionar Não quero nada sério, enfim Você não precisa gastar saliva por historinha comigo, entendeu? Entendi Mais ou menos O que eu tô querendo dizer É que se for pra gastar saliva comigo Gasta de outra forma Fiquei com medo que você não viesse E eu fiquei com medo de vir Ainda bem que você veio Tenho mal entrega pra você Obrigada Bom dia Quem mandou? Marco Dezenove anos e já era assim? Obcecado? Eu sempre persegui a verdade Um brinde a verdade, então Um brinde a verdade Eu tinha esquecido Que a vida podia ser assim Leve Gostosa Eu tinha esquecido De quem eu era E descobri que ele vive num paradoxo Obcecado pela verdade E misterioso ao mesmo tempo Mas pode ficar tranquila Eu acho que ele não é perigoso Tão difícil pra mim Confiar em alguém Falar Sobre o que eu sinto Principalmente eu passei por muita coisa Complicada Só com você do meu lado Eu tenho a sensação de que as coisas Podem voltar a dar certo pra mim Você fala tanto que a sua vida é complicada O que tem de tão complicado Que você não pode me contar? Então você é a idiota Que tá saindo com meu marido Marido? Não é nada disso, Babi São casados Somos, somos Somos casados, sim Casadíssimos Você não sabia? Que bom te ver acordada Mas a gente não tem nada pra conversar A gente não precisa conversar agora Eu só queria te ver Eu preciso me explicar depois do que aconteceu lá em casa Mais do que me explicar Eu preciso que você veja nos seus próprios olhos Depois disso tudo Eu jurei Que nunca mais ia me envolver com ninguém Mas a verdade É que eu tô completamente apaixonado por você Me dá um tempo Um tempo pra gente É justo Eu espero E os médicos estão super animados Eu acho que ela vai receber alta essa semana E vem pra casa Que bom E que sorte a Vitória tem de ser sua filha, sabia? É eu que tenho sorte de ser pai da Vitória Eu acho que ela vai receber alta essa semana Eu acho que ela vai receber alta essa semana Eu acho que ela vai receber alta essa semana Eu acho que ela vai receber alta essa semana Eu acho que ela vai receber alta essa semana Eu acho que ela vai receber alta essa semana Eu acho que ela vai receber alta essa semana